Eu fiz o ginásio no Colégio Loyola, foi um momento muito importante na minha formação, exatamente o despertar para o interesse cultural, o convívio com intelectuais, que eram os nossos professores, professores eruditos, mas que tinham a paciência, a capacidade de ouvir as crianças, os jovens e abrir as portas para todos nós nesse universo do conhecimento, especialmente no campo da cultura, acho que deu muito ao Colégio Loyola. Eu, muito jovem, com 9 anos, 9 ou 10 anos, acompanhei uma excursão do Colégio Loyola à Argentina, a Uruguai e a Argentina, descendo de ônibus pelo sul do Brasil. Nós nos hospedávamos nos colégios dos jesuítas e tivemos, assim, a oportunidade de uma experiência diferenciada. Naquele tempo, sair de Belo Horizonte, de ônibus, ir parar em Rosário, em Santa Fé, em Córdoba, na Argentina, era realmente uma experiência inusitada. O Colégio sabia despertar em cada um de nós curiosidade pela vida, pelo descobrimento de novas possibilidades. Então, para mim, foi um momento muito forte. Fiz grandes amizades, tenho meus amigos, colegas de turma até hoje, sentimos algumas perdas, mas nos unimos na recordação de como foi importante aquele momento inicial e como o Colégio Loyola nos enriqueceu na infância e na adolescência. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto